bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o budu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aí fazendo um vídeo que bem simples e prático sobre esqueci que quero bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala sejam bem vindos a minha a sua a nossa cesta do invocador isso mesmo galera finalmente né então antes de começar o vídeo vocês pensaram que o vídeo tinha começado todo louco e bugado não é brincadeira eu gostaria de deixar algo bem esclarecedor pra vocês aí ou é esclarecido que é o seguinte é felizmente ou infelizmente para vantagens de alguns e para aqueles que não gosta eu não estou conseguindo fazer sempre tá é cestas do invocador era pra tá fazendo se era pra ser uma cesta se mas eu tenho jogado caixa flãs o centro de vila do construtor que mudou bastante né tenho feito outras coisas no próprio sumo no ar e cara ficou tipo meio maçante só que o que acontece eu estou uma fase agora que eu estou realmente precisando do que de futebol então precisa ficar além de futebol preciso né de alguns nat 5 5 e como vocês podem ver a na própria annavel aí que eu já upei ela tá leve ao máximo e coloquei algumas runas que eu consegui não são as melhores runas do mundo tá não conseguiu fazer isso dela mas vou passar para vocês aí as ruas rapidinho vocês deem um pausa se vocês quiserem acompanhar né eu ainda tô um pano né tô deixando tô tentando deixar tudo mais sei lá mais 9 essa daqui cara eu vou ter que dropar uma melhor né mas enfim esse daqui eu vou ter que upar amanhã para dar mais três estrelinhas etc que tava fazendo um evento aqui a resolvi o pomonte e agora né que tá tendo é troca de runa de grátis mas eu não ligo muito cara simplesmente porque que eu não ligo muito eu já colitei adquiro uma runa 15 vezes logo a confundir eu peito a porcaria mesmo mas enfim e que acontece hoje eu tava trocando algumas runas aqui né para ver se compensava aqui trocar as zonas da minha lápis e tudo mais se não tem uma do mesmo tipo que são melhores aqui na questão da runa fatal né mas se eu não me engano cara eu não achei subs interessantes a res velocidade dano crítico essa daqui é uma runa interessante né porque tem dano crítico ali velocidade acho que posso trocar por essa essa daqui ó é uma de hp eu prefiro ter ataque na base essa daqui também tem hp velocidade que eu não estou precisando de velocidade no momento é o que que eu preciso de ataque e vida só que não tinha eu pensei assim cara não vai adiantar eu mudar nada entendesse daqui mesmo tendo ataque 11 6 de velocidade não vai me ajudar a água mas coloca uma runa aí ó de hp 8% e tentar aqui mais 6% vai que sobe cara eu posso até tentar né vai que sobe tipo 12 e ataque por cento lá embaixo tudo mais né se chegar ali perto dos 20 mas eu vou pôr vamos ver o que acontece né vai que a sub dá boa né mas agora não vou mexer nas runas eu sempre perco o dia de fazer as runas e tudo mais né tô fazendo ver vamos aí tá demorando pra caramba mas vamos ver se a gente aqui em vez de até tô tentando fazer o cara esqueci o nome do personagem cara porra que depressão sério esqueci o nome do barretto eu tô tentando fazer o barretto mas vai que eu sumo ele aqui né então vamos direto lá as evocações né serão evocações ó pedaço de andar não tem tem um pergaminho ld pergaminho elementais tem um de cada um mas a ideia é fazer aqui os pergaminhos místicos que eu estou devendo para vocês vai ser 10 numa paulada só evocação exclusiva o que tem de bom na vocação exclusiva cara cara eu queria uma quimera de ataca o inimigo e congela esse ataque ataca todos os outros inimigos causando metade do dano isso é legal cara quanto mais rápido eu gosto de quimera que ataca em área então não serve com a porra nenhuma aí tem o dragão louco a tem essa daqui se eu não me engano que eu gostaria de ter ela mas enfim a caixa de água né a undyne de água é cara que eu acho que tá bem louco né tem um dragão de vento todas as habilidades ali estão disponíveis imediatamente o que legal só que sete rodadas né cara é um hp máximo ó é um monstro de suporte um hp eu quero o de água cara o dragão de água e também gostaria do deca então não vou pegar nada aqui não vou abrir nada porque nada me interessa se bem que tem essa época com puristas né ele tem esse pai oner aqui também que bem legal cara seria interessante mas tem esse fude ali ó tem um deca aqui também de fogo um interessante a gente né o stone de vento maneiro maneiro tá aí com pistas de fogo ali cara esqueci o nome dela mas eu posso dar uma olhada é aqui coleção ó tá cadê 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 é que eu esqueci o nome dela cara que decepção cara é que eu não mexo mas eu não mexo muito né coisa com turistas então eu queria que eu dei sua danadinha aqui a chloe cara ela é muito forte cara ela é essa rinda do demônio sério cara a chloe é muito massa tem um combo dela não sei se é dela acho que não é dela acho que é da da angela que eu esqueci o nome que ela faz aqui na fusão cara que é o muito chato é essa daqui ó a valkyrie já canção não me engano ataque da atleta da metade do milhão o ataque do milhão o ataque do milhão o dano visibilidade todos os atacos é bem isso daqui mesmo ataque é tem que ouvir um combo lá cara tem que fazer o combo aqui que você ataca três vezes aí depois você usa ou você usa essa daqui ataque inimigo recupera ganha a invencibilidade por uma rodada com inimigo morto é bem isso daqui cara a gente é muito melhor é é o e e e é e e e e e e Agora você vai achar que não vai ficar assim, você vai achar o outro amigo que você não tem que criar, do outro. Você vai fazendo arte, é a menor arte, esse físico. Então é assim, eu falei, cara, tem que usar ele como um outro e essa. Ah, cara, não vai ficar assim. É uma coisa que você não tem que fazer. Eu acho que você tem esse cara aqui junto com o teu instrumento, lá na hora. O que é assim, né? É... A ver... É tipo... O que mora na nossa cidade Estou contando que a gente está sentado A gente vai ver O que é que 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 a gente vai ver É, querendo que a gente vai ser muito É nem por isso Obrigado A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Porque, assim, Eu preciso dar pra fazer alguma coisa Que não é só É, né? Porque... ... ... ... ... ... Então aqui tem que ver essas aqui também... Se não tem que precisar precisar de uns... Então aqui está a câmera, mas não tem... Ok... Vamos lá... Beleza, vai... É fullt! Vou fazer o quê? 16... Faltam 2... E vamos aí chegando no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado Oh, o inferno de água Eu precisei desse bicho pra alguma coisa seis tempo atrás, mas eu tirei ele dele de food, então Chegamos aí no penúltimo Ah, cara, bom, food poesher, muito bom E agora vamos ver, será? Eu sei que eu só falo... Nossa, raio, cara Nossa, quatro estrelas, que susto Outro ninja, então... Eu já tenho um ninja desse, cara, que é pra fazer fusão Aqui, ó, formação de fusão Não sabia, cara, que dava pra clicar ali em cima Dá pra ver os monstros de fusão, mas, ó, são dois Eu não preciso de dois ninjas, então, foda-se Esse ninja vai ser food Ele é quatro estrelas? É quatro estrelas, vai ser food de algum cinco estrelas E agora... E... não veio o raio Vou dar skip Ah, é o hargue de novo, cara Mano, eu já tenho um desse, cara Eu não gostei desse bicho Eu não entendo o que que ele faz, cara Ó, deixei level quatro aqui Sério, eu tenho ele Eu já joguei contra um dele, cara Tipo, tudo upado, assim, uma bosta Fica se regenerando toda hora É muito chato, cara Tipo, demônio assim, sabe? Muito chato Mas fazer o que? Então vamos lá dar comida para o Eshir Bom, galera Felizmente aí não deu boa, né? Acho que eu vou ficar devendo para vocês aí E vamos ver o que veio aqui de bom Cadê, cara? Não era um lobisome? Aqui, ó Esse putinho Aqui eu já tenho ele para fazer fusão Então... Foda-se 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 Será que eu tenho mesmo? Se você gostou do vídeo, galera Curte Compartilha Se inscreve no canal Esse cara aqui, ó É só um, né? Nossa, ainda bem que é só um, cara Deixa eu até ver se eu guardei esse doente Ah, daí o que acontece? Eu estou simplesmente guardando aqui, ó Alguns personagens, tá? Por quê? Porque eu quero Ó, o Harg de vento Que eu não sei para que serve Aqui, ele aqui, ó Beleza, está guardadinho lá Esse desgraçado Então eu venho aqui, ó E guardo Enquanto eu não sei para que serve os Os personagens Eu venho ali e guardo eles, cara Se eu vou usá-los ou não Tá? Alguns desses personagens 3 estrelas aqui, cara Eles estão ocupando muito espaço Então é por isso que eu não sumono Porque, cara, agora eu não tenho como fazer uma melhoria Por isso que eu dei um tempo Infelizmente Né? Porque eu estou tentando focar aí Mas às vezes não dá Mas, ó, aqui nesse cara aqui, ó Né? Já vamos melhorar ele aqui, cara Quem que a gente vai usar? Esses bichos podres aqui, ó Só tem que tomar cuidado, cara Porque tem uma Martial Cat que está aqui, ó Presa Leva um que eu tenho que ocupar essa pila, hein? Eu tenho outros bichos aqui, cara Que eu deixei sem cadeado Que é para fazer o bareta Tem que tomar cuidado com essa porra aí, mano Ah, mas está aqui, ó Aqui, aqui, aqui Cadê a menininha azul, ó? Cadê essa danadinha? Meu Deus, cara, ela não está aqui Fudeu Ou não era azul? Aqui, ela aqui, ó Essa safada Ó, um, dois, três E a Martial Cat Ah, ufa, cara Que susto Que susto Ah, o que eu tirei foi os quatro estrelas, né? Os cinco estrelas lá em cima, é verdade Aqui, no caso, é a Akia Que vai ser food pro baretinha El bareta Aqui, os dois retardadinhos Então aqui é um, dois Três E cadê o fedorento do quatro? Aqui, ó Um, dois, três, quatro Vou me evoluir aqui essa Ah, eu vou deixar para evoluir amanhã Porque daí Eu já faço a missão lá E ganho minhas pedrinhas Tá bom? É, cara É, pessoal Tá assim, ó Eu geralmente estou usando qualquer porcaria aqui Então impedir O Tarou, mano Acho uma bosta esses bichinhos Mas enfim Cadê a food do Echir? Era isso Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe Ele foi bem direto, galera Eu me perdi um pouco no começo Ali mesmo Tá? Mas desculpa se não teve ânimo Nem nada É que realmente estou meio cansado O futebol hoje Vocês viram aí o jogo de futebol É, infelizmente levei oito gols lá Não sou o melhor goleiro do mundo Né? Se não, não estaria aqui Mas acho que era isso É, espero que vocês tenham gostado Não deu nenhum Nat 5-5 Infelizmente Mas eu vou voltar Porque realmente agora Eu preciso de food As runas Tá bem ruim O jogo tá bem idiota Na verdade Acho que é disso daqui Pra pior, infelizmente Olha aí Que runa maravilhosa Que runa mais linda De HP Só que tem ataque flat Ataque porcentagem Precisão E HP 6% Eu acho que eu já tenho Essa runa aqui Que vai servir só nesse monstruinho Aqui HP 11% É, legal HP 11% Dano e defesa Eu acho que eu vou comprar ela É uma runa que eu compraria É uma runa que tá sobrando dinheiro É uma runa que tá meio bosta Né? Mas ela aí É 5 estrelas E Se eu upar HP Né? Tá bom Se eu não upar Eu Putz Fodeu com o dinheiro Entendeu? Porque né? Eu vou tirar a porcentagem de HP Lá do Ramagos Porra cara Eu não posso fazer isso com o Ramagos Mas eu posso fazer isso Porque eu tô Cagando uma runa Né? Ah Guido Mas por que você não faz Algumas runas E tudo mais É uma boa ideia Galera É uma boa ideia Não digo que não é Tá? O Violent também Ó É interessante Eu não tenho runas de Violent Essa daqui dá precisão Né? Mas tem resistência Então eu preferi uma HP Eu não vou investir nessa porcaria E ali ó Da Energia Ó Ah cara Tem tanta runa aqui Mais estranha aqui Da Energia Cara HP 5% Lá ó Taxa de resistência HP 5% Que pode Ó Tem mais chance De subir isso daqui 5% E eu vou querer investir Numa runa Meio bosta Tá ligado? Ó Velocidade Olha cara Essa runa aqui É bem melhor E ela é 4 estrelas Mas já pra finalizar o vídeo aí Vamos tentar fazer aqui Vamos melhorar Né? Vamos melhorar Vamos ver Se ela upar Mais 3 e mais 6 no HP Eu fico feliz Ela ficou muito feliz Mas se ela não upar Eu jogo no lixo Eu jogo ela no lixo Né? Por que isso? Porque simplesmente Eu tenho outra runa lá De HP Que eu não prestei atenção Que tava guardadinho Ó lá Precisão Cara Preciso de precisão? Talvez Porque esses dias Eu fui usar o Hamengus Cara Ele não acertava uma Esse desgraçado Mas Infelizmente Ele é um bicho de HP Ele precisa acertar Aquela que dá porrada lá De HP Vamos ver Se vai subir Se não subir Já era Vou ter que vender Gastei dinheiro Gastei 100k Mas tá sobrando Tem 3 milhões De mana aí De runa de mana Sei lá como é que vocês falam esse nome Ó lá Precisão de novo? Pra que tanta precisão Meu querido? Você é cego? Deixa eu ver aqui as informações dele Cara Ele não tem precisão Ele não precisa Precisa Ele não precisa de vida Runa do demônio Agora Vocês pensam assim É O Gudu Ele vai desistir Mas será que ele vai desistir? Eu não sei Cara O que vocês acham de eu pegar aqui 5% de HP Resistência E tem mais ataque Cara Runa deliciosa Runa maravilhosa Mas vai ficar Pra amanhã Ó Outra runa aqui HP Caralho Eu já tinha outra runa boa Aqui 6% da HP Caramba Eu tenho que upar essas runas aqui Vou upar amanhã Porque eu já faço a missão Daí eu já vou vendo Se essas runas são boas mesmo Tem que lembrar Runa de energia Que decepção Que decepção Eu não tenho outras runas de energia Aqui É difícil cara Tem umas runas meio bosta Aqui ó A runa que eu tenho nele 10% de HP Podia colocar essa runa aqui Podia Da velocidade Podia Ó 5% 4% 11% Porra cara Essa runa aqui Já tem mais HP Que aquela lá E tem precisão melhor Por que que eu não tô com essa runa aqui Mano Por que que eu tô com uma legend Só por causa do ataque Ele não precisa De ataque porcentagem Ele precisa De HP Por que o dano dele é na HP Meus queridos Ó lá Mano Agora eu sei onde tá o problema O problema tá na minha mente Nossa Eu sou muito burro Tem aquela runa linda Uma runa maravilhosa Olha só 11% de HP Meu Deus Meu Deus E precisão Que é o que ele mais precisa Esse desgraçado Que fica errando E tem ataque 6% Nossa cara Que desconfortante Isso gente Cara Vou remover aqui agora Tira essa lendária Essa lendária é lixo Cara Hugo Você tá falando que ela é lixo Mano Você tá totalmente errado Cara Eu sou noob mesmo Não tô nem aí Mas cara São 11% Porra Numa runa rara Cara Ih Fiz merda Ah tá Tô ficando louco O que eu preciso Cara Eu preciso só do mais 6 Mas é o que eu vou fazer Eu vou simplesmente fazer isso amanhã Então é isso Se gostou do vídeo Curta e compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Desculpe pela demora Mas é isso galera Felizmente Né Para nossa alegria Eu vou voltar fazendo food Aquela food ali Eu vou jogar cara Eu vou jogar monstro 3 estrelas Em monstro 2 estrelas Pra pegar XP E azar cara Por que Ou Em skills Né Habilidades Habilidades Será que tem algum monstro aqui Que dá pra jogar aqui Que precise de habilidades Daqueles bichos bosta Lá embaixo Eu não sei cara Esse ninja de merda Eu não vou usar Não sei cara Esse barrel mamute Cadê o mamute de água Mano Tô irritado agora Eu tenho um mamute de água Aqui em algum lugar Que eu não vou usar nunca É esse daqui 4 estrelas É essa delícia É esse daqui ó Vamos lá Vamos gastar esses mamutes Do demônio aqui Que porcaria Você também Você também Por que? Porque eu quero Eu acho que era isso Ficando por aqui Vou fazer uma melhoria Que nós já era Esse barrel mamute Vai ficar Motherfucker Eu vou acabar usando ele Ao invés de usar Anavel É quase certeza Que eu vou acabar usando ele Vou transferir as runas Da Anavel Ah não dá né Ué cadê o desgraçado Um monte de cara Cadê cadê você Gordinho Do demônio Meu Deus Tá aqui ó Nossa mano Ainda falta um monte De coisa Caralho Ah é com base no HP Não vou Não vai dar pra usar He 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 Que folia Nossa ele é bem HP mesmo né Vou descobrir o que é o runa Esse desgraçado Provavelmente vai ser a Energia Nossa olha o dano de runa de Energia Tudo com HP 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 crítico Precisão Por que eu guardei essas runas bosta aqui Precisão e velocidade Sério eu guardei isso Ó defesa e HP Ó velocidade Tem HP Porra bicho Porra bicho Ah mas é que essa daqui Tem uma runa de shield Aqui né Com 13% de HP 13% de HP Eu acho que não tem Runas shields boas Para outros lugares É nem fudendo Tem uma aqui ó Que é precisão Por que eu tô guardando Essa runa aqui Ah tá lembrei Eu tô guardando ela Pra jogar em outros bichos Que eu vou ocupar ainda Entendi É que eu não faço muito Eu não pego muito Dessas runas aqui Então Runa shield Eu não farmo Runa shield Então relaxa Bom acho que era isso As runas eu vou fazer amanhã Então não posso esquecer Que eu tenho que fazer A runa do Ramagos Aquela runa que eu comprei Foi uma runa bosta Vou até vender ela aqui Porque eu tô com raiva Ou Ou não né Eu acho que não compensa Eu vender ela aqui Eu posso jogar em outro mob Que precise talvez De HP e precisão Eu não sei Né Porque cara Que bosta E essa outra aqui Também Que né Que é HP aí 10% Essa daqui Já tem 11% Deu Deu 11 Pouquinho ali Ué eu perdi HP Sério Ah tá Perdi 188 Né 1% Se foda Né Ganhei precisão mais Ataque não precisa Preciso de 1% De HP Esse Esse dali Vai upar no HP Vai upar alguma coisa a mais Pra avaliar Mas 11% Né Enfim Só o 188 Ali que ficou meio bosta Agora fiquei meio na dúvida Mas caguei Cara Foda-se 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 HP Percentagem Sempre é uma bosta Né Cara Ó Velocidade O que vem de runa de energia De velocidade Cara Não é brincadeira Bom Era isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E foi Vou colocar essas runas de energia Lá no Num mamute de água Cara Ele pode Ser bom Com a nave Al curando Se bem que eu quero Colocar a Ema Né Mas acho que é isso Curta Compartilhe Se inscreve no canal E falou Olha aqui Tchau